A CIDADE NO BRASIL Perdi-te o rumo que o breu do campo me cega Por tantas noites do negror da lua nova E o meu amado no escuro da quinta sova Ainda se assusta dentro do grilinho da alma cega A uva de terra dentro do touro abrindo cova E a lua nova nesse pocho recarrega Na chama fria de um canjeu de pavio Um fogo lixo de alguma lenda Aceite o céu com meia argola quebrada Lua crescente e o meu amado já vi Sigo pra um vento ou a metade estragada Lua crescente Lua crescente e o meu amado já vi E a corante do prato Lua crescente e o meu amado já vi Por um tempo no campo Lua cheia a rio a rio de voltar Pra te dizer a minha ausência e serenatá Aquele casco, a barca não me alcança E a cura da comorada distante A que palma desenhou-se da que grande Você é a verdade da dança Aquele casco, a barca não me alcança E a sua graça, a serve na rua O que eu quero dizer, até o casco, a barca não me alcança Aquele casco, a barca não me alcança Aquele casco, a barca não me alcança E esse foi lá que se aceitou Aqui na lua, no céu de noite, o sangue do ar Uma lua de amor Uma lua de amor Muito obrigado